Quando tá gravando, tá marcando aqui embaixo, né? Quando tá marcando, aqui embaixo, tá gravando, né? É o Neguinho Edmar, direto do setor Manjoulo, o Edmar ganhou a outra, tá comemorando. Ah, o Neguinho é perigoso, Neguinho! Caramba, não matou, mas jogou pra dentro, hein? Esse é o Neguinho! Agora vem do Edmar, vamos ver! Ó, Edmar, sua bola não quer cair não, Edmar! Ela não quer cair, hein? É o canal Sinuque do Recanto, direto do setor Manjoulo, o Recanto da Zema de Filipe Federal. É nóis! Tamo junto, amigo! Essa bola não cair não, amigo! Saiu! É o canal Sinuque do Recanto. Tudo com a página do canal, se inscrevam! Alô, pessoal! Setor Manjoulo! Ó, gente boa, gente bonita, muita gente! Muita gente, muita gente compartilhando, comemorando, final de domingo! 4h20 da tarde, domingo! Domingo... 18? É, 4h20 mesmo, 4h20! 18? É, 18, é! É, domingo 18 de... Julho! 18 de julho de 2021! É o canal Sinuque do Recanto, aqui do setor Manjoulo, Gravando o Campeonato de Sinuca! É, é o Badarrônia! É, Canto Sertanejo, número 1! Opa a sua, sua fé, a sua fé! Opa a homenagem! Opa a má! É, agora o quadro! Vem? Não! Não vai ter aろita prejudice de dentro, né? Não vai ter deus 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 deus? Estamos meals. Cabe! Mais para cá, vamos! G нам, vamos! Obrigado. 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 Não sei nem porquê, mas está gravando, normal. Canal Sinuquinha do Recanto, direto do Seto Manjolo Recanto da Zé, mano. Tem que treinar, mano. Perdeu? Perdeu? Esse é o canal Sinuquinha do Recanto, direto do Seto Manjolo. Desde o Escub decisive lado em uso, direto do Seto Manjolo Re인. Que essa Universidade já tem mais tempo, direto do Seto Manjolo, direto do Seto Manjole, é bastante pena de jangan questions rajando v Altice Manjolo Reino, para que esse vídeoijdamos acertar mediados. Então, se ket architecture falam em Zuru y CPU, em uso de manjolo e din proste, a gente está recop Angels deja la Monche por FAI. Si加�� rồi, esse stock brулain a Mengey do Samu y Riks porORD. É um neguinho, hein? O canal do Ciduque do Recampo, direto do Cetor Monjolo, do Brasil. Ciduque do Recampo, muito bom partir do nosso canal. Seja o nosso canal, nos ajude a divulgar. Se nunca está a dozeira, em qualquer lugar, estamos juntos. Para chamar que nós vamos. Esse é o Cetor Monjolo. Está limpinho, Zé, ó. Ciduque do Recampo, direto do Cetor Monjolo. E agora, amigo? E agora? Caramba! Isso é bandiga. Isso é macumba. Isso é macumba. É o canal do Ciduque do Recampo, direto do Cetor Monjolo. Tchau, tchau. Vamos lá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É perigoso, né? Dá sorte, mas é perigoso Esse é o Edmar Pegou a bola maior, Edmar Só na tinta, só na tinta Só na tinta, mas errou Agora, neguinho, vê o que que dá Errou, neguinho Errou, neguinho Me enxame, neguinho Valeu, valeu, gente de balar, pô Valeu, valeu, gente de balar, pô